O empresário Elon Musk, dono da rede social XS Twitter, fez novas críticas a ordens do ministro Alexandre de Moraes, do STF Supremo Tribunal Federal, em razão de ordens de retirada de conteúdos da plataforma. A lei está violando a lei, afirmou o empresário no X neste domingo 30. Ele comentava uma publicação do perfil de assuntos governamentais globais da própria rede social que citava decisões de Moraes sobre a retirada de conteúdo. A conta do XS não chegou a detalhar os processos, mas fez referências a ordens de Moraes para excluir publicações críticas ao presidente da Câmara, Arthur Lira Pepeau. O XS cumpriu a legislação brasileira ao reter as postagens em questão no Brasil e pagar a multa de R$ 100 mil, enquanto aguarda recurso para o plenário do Supremo Tribunal Federal. A tentativa de Moraes de aumentar a multa para R$ 700 mil e exposte facto em contradição com sua própria ordem anterior representa uma clara negação do devido processo legal e deve ser anulada em recurso. Disse a publicação do X Moraes chegou a censurar, no último dia 18, conteúdos jornalísticos com afirmações de Juliene Lins, ex-mulher de Lira, de que ela teria sido agredida pelo parlamentar. A decisão abrangia vídeo de uma entrevista feita pela Folha de S. Paulot em 2021 com Juliene, mas Moraes mandou retirar a censura no dia seguinte. O jornal O Globo noticiou que Moraes também acolheu pedido de Lira para retirar do ar perfil do X que chamava o presidente da Câmara de estuprador e fazia referência às acusações de Juliene. Segundo o jornal, o ministro do STF fixou prazo de duas horas para o X excluir o perfil, sob pena de multa diária de R$ 100 mil. Em outra decisão, Moraes teria aplicado multa de R$ 700 mil à rede social, ainda de acordo com o Globo. Musk passou a criticar publicamente Moraes em abril sob o argumento de que suas decisões feriam a liberdade de expressão. O ministro reagiu e incluiu o empresário no inquérito das milícias digitais. Após Musk ameaçar não cumprir as decisões de Moraes, o braço brasileiro do X negou que isso tivesse ocorrido. Uma comissão do Congresso dos Estados Unidos, presidida por um aliado de Donald Trump, também divulgou relatório com uma série de decisões e ofícios de Moraes direcionadas ao X.